De volta no Santiago Entrevista, hoje recebendo Túlio Avelar. Vamos continuar o nosso bate-papo aqui sobre as coisas da administração pública, em especial na área financeira. Túlio, grandes projeções aí para a Prefeitura, entrando agora já no último ano do Maroca. Eu queria que você explicasse para o nosso telespectador. A renda da Prefeitura em si, ela vem de onde? Como é que a Prefeitura consegue arrecadar para que ela possa manter a cidade funcionando? Senhor Tiago, nós tivemos esse ano uma melhora muito grande em cima do ICM. Porque o ano passado foi muito difícil, eu fiquei muito temeroso do não pagamento do 10º em dia. Então, mais um motivo da gente tentar se colocar de antemão em sobressalto o que poderia vir a acontecer. Então, de janeiro para ter apresentado, o ICM tem mantido uma alta boa, um parâmetro que já nos dá em questão da demanda do pagamento, né? Nos dá uma questão ok. Então, o que que acontece? Eu tenho procurado, desde outubro do ano passado, em questão de aumentar a arrecadação, eu tenho procurado montar uma casa onde nós teríamos uma casa de compensação, uma casa de negociação de tributos. Porque Sete Lagos, a Prefeitura, hoje ela se pega demais da conta e na de prensa de pagamento. Anteriormente tinha o tal da amnistia. E essa amnistia, sempre não vou fazer o pagamento nessa amnistia, que eu pago na próxima, é os vices da Prefeitura, né? Então, dessa forma, o que que foi? Nós começamos, eu comecei um trabalho onde era a Secretaria de Trânsito, né? Então, em cima do IPTU. Por que o ISS? Porque nós não tínhamos, dentro do ano, o orçamentário para o ISS. Do IPTU nós tínhamos. Então, conseguimos, de outubro para cá, conseguimos a semana passada, né? A abertura dessa casa. Que é a casa do contribuinte, né? A casa do contribuinte, né? É onde que o contribuinte pode chegar e ali dentro mesmo, e resolve todas as pendências dentro da Prefeitura. Muito bom. Informatizado, né? É, tudo informatizado, né? Porque eu lembro, Túlio, a gente tinha um problema muito sério. Às vezes você vai tirar uma certidão, aí você tem que ir num setor, depois você tem que ir outro. Agora isso vai estar resolvido? Eu vou te dar um exemplo, então. Então, é, questão do SAI. O ITBI, a pessoa ia fazer o pagamento do ITBI, para ceder a liberação do pagamento, ele tinha que ir no SAI, olhar no SAI, dentro do sistema do SAI, se tem alguma pendência com o SAI. O que eu fiz? Eu julguei o sistema do SAI de informação dentro da Prefeitura, e hoje mesmo ali resolve. Então, é uma coisa mínima que foi feita, mas agora não, agora nós estamos... Todo o setor de execução, dívida ativa, toda a pendência que tem do contribuinte, resolve dentro da casa, sabe? Então, hoje, nós estamos... Eu peguei... São 26 pessoas, mais do que qualificadas, são efetivos, não tem... Buscar ninguém fora, é dentro da Prefeitura mesmo. Eu peguei de cada pasta, lá, pessoas credenciadas naquela qualificação, daquele setor, né? Então, eu acredito que nós vamos ter muito êxito, por quê? Nós vamos facilitar as pendências que o servidor, que o contribuinte, que os sete laguanos têm para como município, até dia 30 de novembro. Essas pendências, são pendências que a pessoa pode negociar num prazo acessível, num prazo dilatado, né? E até é curioso, porque eu, juntamente com a equipe, eu tentei e consegui mais ou menos um molde parecido com o que foi feito com Belo Horizonte. Ela tem aquele acesso, aquela facilidade da divisão, dentro das condições dela, do contribuinte, mas o não pagamento, até depois do 30º dia, implica no cancelamento de todo o trabalho que foi feito. Porque a coisa é a seguinte, na Prefeitura, lá, tinha o tal da certidão. Você precisava de abrir um comércio, então você precisava de reativar seu comércio, alguma outra coisa. Você ia na Prefeitura, negociava a sua dívida, parcelava, pagava a primeira, e depois não pagava mais. Então, naturalmente, seu problema de imediato, você resolvia. e deixava a Prefeitura na mão de banana. Eu acho que tem que ser de um lado e do outro. Tem que dar as duas mãos. Então, eu acho que agora, sim, o contribuinte, quem deve, vai ter condições tranquilamente de sanar suas dívidas com a Prefeitura e consigo mesmo. Porque, anteriormente, a execução, muitas vezes, não era executado. E aquelas pendências caducavam com cinco anos. Então, o mundo se perdeu demais da conta. Então, não. Agora, um por um, vai ser olhado e vai estar sendo executado. Na gestão maroca, não houve nenhum que caducou. A não ser valores menores de R$211,00, que não compensa o compromisso da negociação. Entende? mas eu acho que para o Sete-Lagoano vai ser excelente. Só no IPTU, hoje, hoje não, semana passada, que eu fiz o levantamento, lá, deu R$24,3 milhões de inadimplentes no IPTU. Muita coisa, né? É coisa demais. Entende? E Sete-Lagoas, hoje, o IPTU de Sete-Lagoas é um dos mais baixos. Há mais tempo dei exemplo que quando eu peguei o IPTU do ano retrasado, 2009, para me pagar, eu achei que era mensal. O IPTU era o mensal, eu achei que... e era o anual. Então, de tão defasado que é, então, eu preciso de um estudo melhor, geográfico, de Sete-Lagoas. Eu logo aposto que ainda, se eu tiver tempo ainda, eu vou fazer um recadastramento em Sete-Lagoas, vou, se Deus quiser, né? Esse aí vai ser um trabalho muito grande. Mas eu vou tentar ver se eu consigo fazer esse recadastramento. O último recadastramento que foi feito em Sete-Lagoas foi em 82. Muito tempo. Muito tempo. Para você ter ideia, o IPTU hoje, em Sete-Lagoas, tinha em torno de R$9 milhões. O IPTU teria que ser de R$20 a R$22 milhões. Sem exagerar. Então, quer dizer, às vezes, os bons pagam pelos pecadores. Entendeu? Então, dessa forma, eu acho que nós vamos ser muito condescendentes, muito vitoriosos, tanto as duas partes, tanto para o contribuinte como para o executivo, sabe? Em questão dessa negociação. Artur, agora com relação às verbas, as obras e tal, o que tem previsto de projetos para verbas que estão vindo para Sete-Lagoas? Tem muita coisa? Tem o prefeito, essa é a Norte-Sul, a ligação do Norte-Sul, eu acredito que nesse mês agora também ele vai realizar também, né? Então, são muitas coisas que estão vindo canalizadas para cá. esse, você vê aqui, foi um milhão e quatrocentos agora, no Canaã, mobilidade urbana, quer dizer, Maroca tem empenhado, Maroca tem muito ido a Belo Horizonte, tem ido mais da conta em Brasília, no Rio, essa adutora, são 72 milhões, adutora, e eu acredito que Maroca vai ser muito vencedor, dia 27, agora ele está voltando, ele juntamente com o deputado do Márcio Reinaldo, está voltando ao Rio, e eu acredito que isso aí vai ser, a maior obra que Sete-Lagoas teve, vai ser essa adutora, a água, pegando essa água, Sete-Lagoas hoje, ela está contaminada em questão de dois, três anos para frente aqui, a fase de regrar a água de Sete-Lagoas, Sete-Lagoas não vai ter daqui a dois, três anos a facilidade que ela está tendo ainda em questão da liberação de água, então isso para Sete-Lagoas vai ser a maior obra que Sete-Lagoas já teve, vai ser essa, se Deus quiser que Maroca vai conseguir. Essa proximidade do governo Maroca com o governo do Estado, porque são tudo PSDB, isso é muito bom para Sete-Lagoas. Ótimo, e Sete-Lagoas hoje, pelo PSDB, Sete-Lagoas hoje só está atrás de fora, e o compromisso e a intimidade que tem Sete-Lagoas com o governo é muito grande, então as portas sempre são abertas lá para Sete-Lagoas dentro do governo, e querendo ou não, Sete-Lagoas é um polo hoje, industrial, então logicamente que o governo também vê de bons olhos o que a gestão faz hoje e o que essas Sete-Lagoas vai estourar mais ainda de desenvolvimento. Com certeza. Outro, nós agradecemos então, nós estamos já chegando ao final, agradecemos a sua presença aqui na TV Sete-Lagoas, nosso convite para que você volte mais vezes, afinal de contas o telespectador tem curiosidade de saber as novidades da prefeitura, como anda a administração, e logicamente está sempre lá no Canal 13 esperando alguma coisa que seja acessível à sua vida, melhoria de vida para todos. Nós agradecemos a você pela presença. Obrigado, Sete-Lago, obrigado mesmo, e estou à sua disposição na TV Sete-Lagoas, no que precisar, qualquer hora que você precisar, estou aí, e agradeço demais da conta essa oportunidade que vocês me deram aqui. Ok, está aí, nós conversamos hoje então com o Túlio Avelar, ele é secretário da Fazenda da Prefeitura de Sete-Lagoas, cuida lá da parte, principalmente da parte financeira, uma pessoa que está sempre à disposição de todos, no seu gabinete, lá atendendo a todos, você precisando também, não deixe de procurá-lo lá na Prefeitura de Sete-Lagoas. Agradecemos a você que esteve conosco aqui no Canal 13, a você que acessa a internet para assistir os nossos programas e continue sempre ligado na TV Sete-Lagoas, a TV que mais cresce na cidade.